Vem comigo! Vem cá, pra entrar nessa dança Você tem, você tem que se soltar Pula, 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 vamos todos pular Com a Mariane, pra lá e pra cá Pula, 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 que eu quero ver A felicidade estampada em você Pula, 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 vamos todos pular Com a Mariane, pra lá e pra cá Pula, 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 que eu quero ver A felicidade estampada em você Quero ser você todos os dias Quero amigo a sua companhia Quero te entregar meu coração Eu quero te dar muita alegria Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem brincar Pra entrar nessa dança Você tem, você tem que se soltar Pula, 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 vamos todos pular Com a Mariane, pra lá e pra cá Pula, 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 que eu quero ver A felicidade estampada em você Pula, 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 vamos todos pular Com a Mariane, pra lá e pra cá Pula, 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 que eu quero ver A felicidade estampada em você Pula, 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 vamos todos pular Com a Mariane, pra lá e pra cá Pula, 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 que eu quero ver A felicidade estampada em você Pula, 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 vamos todos pular Com a Mariane, pra lá e pra cá Pula, 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 que eu quero ver A felicidade estampada em você A felicidade estampada em você